Então foram ali os senhores virem o castelo? Vocês não cobraram dinheiro? Então cobram a entrada! És tão estúpido, caralho! Ele se chama de louco! Ele se chama de louco! Diga uma coisa! Caralho! Não! Não percebes? Não percebes? Não percebes? Não percebes? O início é, vocês entram, estão três vácuas do meu cargo, vão já lá! Cada um entra com uma vela, e o ritual é tão simples corpístico! Com a máscara, com a máscara, cada um entra com a vela, para fazer joelhos, frente ao público! Quer dizer, primeiro? Calma! Primeiro entramos nós, e põe-nos de costas, não é? Para fazer joelhos! E depois vocês entram, e virem, um, dois, três, três velas para o público, e fazem... Muito obrigado! Quer dizer, vai dar mais vinte minutos que estão dentro do caralho! Não conseguem acender! Quando conseguirem acender... Toca lá de baixo! O Domei, com uma das pontas, diz... Boc! 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 Logá! Laca, na grava não tá? Tá! OK! Olha, olha acho que... Não é possível. Estou lá a tentar comer bols e adubo isso. Estou aí, estou aí. Palhaços de merda. Isto é uma cena muito acluxo meu. É muito louco. Não é nada. Não. Falta a música. Falta a música, garota. Que palhaçada. Tremenda. Desculpa, isto é lindo. Senhoras e senhores, desde Chihuahua, México, os de Los Santeros. Pois é. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço para o fiquem. Um abraço. Vamos lá, vamos lá. Um abraço. O que é isso? 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 Léo Pai Alá vai nas naqueles Alá Muitas graças Em outras Agora Que você tem A propósito Para será Para se Obrigado. Obrigado.